Nenhum de nós é filho de chocadeira. Todos nós tivemos como primeira morada o ventre materno. E de lá quando saímos para esse mundo e cortam, o nosso cordão umbilical separa os nossos corpos. As nossas almas não. Essas continuam unidas, ligadas para todo o sempre. E vocês vão se encontrar de alguma forma, em algum pedaço, em algum verso, deste poema. Me ama, não, não, enquanto lutam para sair de casa, se eu estou naquela, lutando para ter o poder de dar uma moral nela. É nóis, tamo junto mesmo na trela, numa mansão de patrão no barraco lá na favela. Me lembro, me lembro quando eu fiz cara-feira, porque mais o Natal só ia ganhar meia. Tu me disse, penso, pouco respeito. Imagina você sem ser, em vez de dançar, mesa cheia. Me desculpa ter ditado, preocupação. Tava zoando, atrás de mais diversão. Me desculpa se um dia eu espancar na rua, com filha da, que me chama de filha da. Me desculpa, mãe, você não sou perfeito. Me desculpa ter ficado desse jeito. Só que vou guardar isso, é mano lá do esquerdo do peito. Porque essas é você, hoje eu sou um homem feito. Minha mãe já me puniu e até já me expulsou de casa. Não me levou pra Disney, praia, arrasou, barra brasa. Me deu uma bicicleta, eu nem entendo, um computador. Dinheiro me deu pouco, mas me deu muito amor. Gastou o que não podia pra assistir, eu vira doutor. Desculpa, mãe, eu não entendi o professor. Porém, do que entendi, foi só a real necessidade. De assistir seu filho, não fôs de ser um homem de verdade. Eu queria dar uma rosa, improvisar uma prosa. A coroa mais bonita, elegante e charmosa. Mesmo sendo ela a dona da comida mais gostosa. Sempre que eu faço besteira, ela ainda fica furiosa. Desculpa, mãe, por cada situação. Ana Maria é o nome do meu coração. Eu sou filho de uma heroína, guerreira e trabalhadora. Ainda te boto num castelo e aposento a tua vassoura. Vou ter me feito quem eu sou. Sem você eu não sou a metade. Independente de onde eu for. O sentimento é de verdade. Ela me fez nascer, me viu chorar, me fez crescer, me deu um ar. Quero que saiba que sempre chegue ao seu lado. Mesmo errado, eu nunca fui malcriado. O tempo penso que sempre ficou do lado. Única visitamento que tinha quando internado. Fim de semana te vi feliz, dividi em quarto. Momento bom o de hoje, quando penso no passado. Eu sei que é forte, mano. A nossa história é assim. Merece até champanhe, porque tem glória no fim. Hoje tá bom e você pode até dizer. O filho que bateu no chão traz orgulho pra você. Então eu canto pra dizer o quanto te amo. Minha mãe pra você, meu coração tô lhe entregando. Ele tem mais poder contigo, me protege do perigo. Que fico ser rico um dia, te trago o merecido. O mundo inteiro não se compra com dinheiro. Mais um terreno maneiro, de presente de um herdeiro. Quando eu tava preso, segurou primeiro minha vida. Quando eu tiver no topo, você estará assim, mano. Minha coroa, minha rainha, eu sempre vou tá contigo. Papai saiu de casa, só você ficou comigo. Foi guerreira, quase ninja, sozinha com cinco filhos. Domingo era maneiro, porque eu sei que tinha suprido. Quando o Bruno morreu, minha casa ficou de luto. Voltava de madrugada, foi, se eu tava puto. O que esconde o sentimento por dentro, tá tendo um surto. Mãe, deixa eu dormir mais dez minutos. Porque o tempo tá passando, a gente já passou por tudo. Você é minha proteção, minha espada, o meu escudo. Ainda vou te dar uma casa pra você fazer uma festa. Cala a boca das velhas, quem falava ele não presta. Não acredito em superstição, mas sempre desvirei o chinelo. Você me criou também com todo o seu amor materno. Tenergia, contagi, igual magia tão agradável. Eu juro que hoje em dia, Rafael tá responsável. Essa é pra minha mãe Não foi o tempo que tornou-se isentos os teus cabelos Muito, muito além do tempo Ainda posso vê-los como sempre foram Não foi o tempo que te fez madura Ainda te vejo na infantil procura esperar por mim Tu, muito jovem, a imitar senhoras Cada segundo parecendo horas Não, não foi o tempo que te fez assim Foi o vento, o sopro de Deus O eterno momento Sim, foi ele que te fez assim Não foi o tempo 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 que te fez assim